Rola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol do coração Rola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol do coração Amor bate na cabeça por incrível que pareça Depois desce pelo peito, pelo coração de jeito Espalha em nossas veias No gramado do desejo corre louco por um beijo E na área da paixão ele cruza pro coração De vontade o corpo incendeia Corre mais do que o vento do passo do pensamento Toda mão tem o momento de jogar com a emoção Bola na área do peito, bola no chão Bola cruzada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola na área do peito, bola na área do peito, bola no chão Bola cruzada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol do coração A mão bate na cabeça, por incrível que pareça Depois desce pelo peito, pega o coração De jeito, espalha em nossas veias No gramado do desejo, corre louco por um beijo E na área da paixão ele cruza pro coração De vontade o corpo encendeia Corre mais do que o vento no passo do pensamento Toda mão tem um momento de jogar com a emoção Bola na área do peito, bola no chão Bola cruzada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola na área do peito, bola no chão Bola cruzada vai com tudo, bate forte o coração Explode a rede, arrebenta e faz o gol da paixão Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda